Olá, eu sou a Andrea e esse é o canal da Dietoterapia Chinesa. A dietoterapia é uma disciplina da nutrição, onde os alimentos são utilizados para fortalecer e equilibrar as funções do corpo, para que as pessoas possam ter saúde e energia. Falando em energia, eu quero aproveitar para te explicar um fato muito importante. Como terapeuta, eu tenho notado muitas pessoas buscando melhorar o cansaço, aumentando o consumo de café. E aí você me pergunta, o café é bom ou é ruim? Pode ou não pode? Ele é amigo ou vilão? E eu posso te responder, depende. Antes de tudo, você precisa observar o seu corpo. O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo e ele é de sabor amargo. O sabor amargo tem a função de concentrar e fazer descer. Ou seja, ele estimula a circulação, favorece a concentração e também estimula as funções intestinais. Mas ele não é legal para todo mundo. As pessoas que mais se beneficiam do café são aquelas que possuem o corpo frio e úmido. Porque aí então o café estimula a circulação e pode sim dar energia para essas pessoas. Mas ele pode ser muito ruim para aquelas pessoas que já sofrem de ansiedade, que estão passando por um grande período de estresse ou que já são hiperativas e vigorosas. Para essas pessoas o café pode gerar cefaleia, irritabilidade e ele pode contribuir com a insônia, principalmente se consumido no final da tarde e à noite. Prejudicando ainda mais as funções dos rins e do coração. Outra coisa que acontece é que muita gente quer ganhar energia somente através do uso de estimulantes, tais como o café. Gente, para ganhar energia é preciso comer e principalmente vegetais, que vão nutrir todas as células e favorecer as funções do organismo. Aí sim, o café pode contribuir com a digestão dos carboidratos complexos, tais como os grãos e as leguminosas. E eu te falo uma coisa, se você nutrir o seu corpo de forma consciente e diversificada, eu te garanto que você vai ter energia extra para todas as suas atividades. Os melhores substitutos para o café são os chás de origem chinesa, como o oolong, o chá verde e o ginseng. Se você quiser receber gratuitamente o meu e-book sobre o uso de chás na alimentação, acesse meu site e deixe lá o seu e-mail. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.